Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina Vou mostrar pra vocês aqui o andamento do serviço que a gente tem aqui pra hoje Tô aqui com o Fiat Stilo, ele tá pendurado no elevador Esse carro veio pra cá pra fazer alguns serviços que foram inesperados Primeiro ele veio pra cá só pra trocar o amortecedor traseiro Chegando aqui, entrou na oficina, esse carro vazou água no radiador Então vou mostrar pra vocês aí algumas fotos do serviço que a gente teve que fazer Infelizmente eu não consegui filmar, viu galera? Tô com o serviço um pouco atrasado aqui na oficina Mas vou mostrar pra vocês o trampo que é pra poder tirar esse radiador E também esse carro tá vazando lá no bujão do cárter Então vou mostrar pra vocês a solução que a gente tem que é muito prática aqui na oficina Pra poder resolver essa questão do bujão do cárter quando tá vazando E aí galera, entrando aqui por baixo do carro A gente dá pra ver que ele tá bem melecado de óleo, tá vazando bastante óleo aqui E esse aqui é um serviço que vai ter que ser feito posteriormente A gente não vai resolver ele agora não, tá? A gente já tirou o radiador aqui pra poder fazer a manutenção nele O radiador novo tá aqui Ainda tem algumas peças pra gente acabar de instalar pra fechar essa parte E aqui tá o bujão do cárter, onde a gente tava com problema O cárter desse aqui galera, sei lá, vai pra mais de 500 reais E isso aqui tudo, toda essa parte que tá mais clara aqui Tava tomada de silicone E quando tá nessa forma aqui, a gente não sabe até que ponto que tá com problema Se o cárter tá trincado, se ele só espanou a rosca É aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó O tanto de porcariada que tava pra dentro desse cárter, tá vendo? Não sei se foi só silicone que eles passaram aqui Mas a gente ainda tá dando a geral aqui pra acabar esse pedaço Tá vendo? Acabar esse pedaço aqui e instalar o novo bujão Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a solução que a gente tem Que é muito prática Muito prática e funciona bem pra caramba É esse bujão do cárter aqui que ele é abaulado Abaulado não, é cônico Tô ficando velho, viu? Se a gente olhar aqui da parte de cima Tá dando nitidamente pra ver que o... A parte de cima dele é mais estreita que a parte de baixo Agora eu vou mostrar pra vocês com um paquímetro Vamos fazer a medida aqui pra gente ter certeza do que tá falando Ó, bujão cônico A gente pega o paquímetro e faz a medida dele da seguinte forma A gente vai medir primeiro a parte de baixo dele aqui Pra ver quanto que vai dar de diâmetro Aqui tá dando 14 milímetros aproximadamente e 40 centésimos Aproximadamente, tá galera? Agora a parte de cima Tá medindo bem aqui a parte de cima do bujão Ele tá dando menos de 14 milímetros Ó, tá dando 13 milímetros e 75 centésimos aproximadamente Então, como que vai funcionar esse aqui? A gente vai colocar ele lá no lugar do bujão antigo E conforme for rosqueando, ele vai apertando Quanto mais a gente vai apertando ele lá Essa parte que é mais larga vai vedando lá no cárter O bujão antigo tá dessa forma aqui, ó Pra vocês terem ideia de tanto silicone que o pessoal passou Ele tava até tampado Essa situação drástica O bujão tá todo roçado É um bujão que não serve pra nada Esse aqui já era Então nós vamos tentar colocar esse aqui pra substituir esse antigo E é claro, a gente vai passar também um trava-rosca de baixo torque Nessa rosca aqui Pra não ocorrer dele vazar Tá? Essa é uma solução que a gente tem aqui Que é muito boa Facilita muito o serviço Evita de gastar uma grana violenta E eu vou mostrar pra vocês como que funciona, hein Aqui galera, tem dois trava-roscas aqui E na hora de usar eles a gente tem que tomar muito cuidado Tem esse trava-rosca aqui, ó Que é de trava-rosca torque médio Média viscosidade Esse aqui a gente não utiliza ele, tá? E tem o trava-rosca Torque baixo de média viscosidade Esse de torque baixo aqui A gente pode colocar no bujão do cárter, por exemplo Somente pra vedar Lembrando que esse aqui é anaeróbico, tá? Ele seca na ausência do oxigênio Então você pode colocar ele sem problema nenhum Que você não vai ter sofrência pra poder tirar ele depois, não Agora, se você errar a mão E colocar o de torque médio Aí você já vai penar um pouquinho, tá? E se você errar mais a mão ainda Pra colocar o de alto torque Você desiste Que você não vai conseguir tirar ele mais, não Aí como diz a lenda, né? Aí você vai sofrer, você vai chorar que nem criança Porque um bujão do cárter desse aqui Talvez você até consiga tirar ele Mas você vai ter que fazer tanta força Pode espanar o cárter de novo Pode te dar um punhado de problemas Então o ideal é usar o de baixo torque Não pode esquecer, tá? Baixo torque E um bujão cônico Vai resolver Você não vai precisar tirar o cárter do carro Pra poder resolver esse problema de vazamento, não Agora, se ele estiver vazando em outras partes Aí não tem jeito Se ele estiver trincado, não tem jeito Aí tem que fazer a substituição E aí, Darleio? Fica barato pra cada um pra colocar isso aí? É, galera O bujão até que não é tão caro, não, tá? Mas o serviço que é feito Já são outros 500 Lembrando que quando você vai colocar o bujão do cárter Tem que apertar com o torque correto Tem que olhar no manual técnico de cada carro Cada um tem o torque correto E depois que alguém fez a lambança Pra consertar, é mais caro Aí, galera Trava rosca de baixo torque Não pode errar, hein? Se você colocar esse aqui, você vai passar o aperto Bujão do cárter Cônico Vou passar um anel de vedação aqui Bem pequenininho Lembrando que esse aqui é anaeróbico E por ele ser anaeróbico Ele vai secar na ausência do ar, tá? Aí, ó Passa um anelzinho desse aqui Já era Nunca mais ele vaza Agora eu vou colocar lá no cárter pra vocês verem Aí, galera Bujão do cárter Esse tiquinho que fica vazando aqui, ó Não adianta muito limpar Porque você limpa Ele vaza de novo Sempre vai ficar um restinho de óleo aqui Então Se você quiser limpar até pode Mas não adianta muito não, viu? Aqui, ó E bota o bujão do cárter no lugar Lembrando que ele aqui A cabeça dele é 19 milímetros Então nós vamos começar a apertar ele Vou mostrar pra vocês aí como é que fica Ele vai entrar com um pouquinho de interseção Porém Na hora que ele encostar aqui Acabou o serviço Não precisa fazer mais nada não Não precisa dar torque Forte nele não, tá? 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 Travou, acabou Não tem mais o que fazer não Aí, galera Essa parte do bujão de cárter Ele tá resolvido Chave 19 milímetros A cabeça dele Pra esse carro aqui Que é o Fit Estilo Se eu não me engano A rosca é Diâmetro 14 milímetros Por um O passo de 1,5 Bacana? Isso aí também é importante Lembrar Se caso você precisar comprar Um bujão de cárter novo Essa parte que tá finalizada É só trocar o amortecedor traseiro Desse carro E vou voltar lá pro palio Que ainda tá precisando de revisão Revisão não, né? Finalização A gente trocou A solenoide ali Da válvula do canister E agora É passar o scanner nele Pra ver se tá tudo ok Aí, galera Eletroválvula do canister Tive que comprar Uma outra que Não é a do carro Não achei a do carro Pra poder comprar E fazer substituição A dele tava quebrada Que é essa aqui, ó Vou colocar essa aqui Vai funcionar Tive que trocar o chicote aqui embaixo Bacana Tive que trocar o chicote Tive que fazer adaptação Na mangueira É um trampo danado, viu galera? É muita coisa que tem pra fazer Esse carro também Tava com problema no Sensor de detonação Também tava todo quebrado E esse carro tava demorando muito Pra funcionar Muito mesmo Então vou entrar Vou rabar de fazer Essa instalação aqui Vou entrar com o scanner Pra ver o que ele tem De defeito lá na central Se caso Ele não funcionar bem Se ele funcionar bem O problema tá resolvido Eu vou entrar só pra ver Parâmetros Do carro E não vai ter muito mais Que fazer não Mas se ele não funcionar Aí nós vamos começar Aquela caça aos defeitos Aí galera Voltando aqui no Palio O Palio MPI 97 Esse carro que veio pra fazer Uma super revisão Aqui no sistema de arrefecimento E Já tem mais ou menos Aí umas Seis a sete horas Que ele tá na pressão Com um bar exato E permanece com um bar exato Lembrando que depois Que a gente fez a revisão Nesse carro Ele vazou No tubo d'água Que passa aqui por baixo Do escapamento Vazou na bomba d'água Vazou na mangueirinha ali Que tinha que cortar um pedaço dela E fazer a emenda E ainda Ainda Falta ajuda do cabeçote Falta ajuda do cabeçote Radiador E válvula termostática Então O que eu vou fazer dessa vez? Eu vou deixar esse carro Somente com água Por uma semana mais ou menos Falar com a cliente Pra rodar bastante no carro E se caso ele não vazar Em lugar nenhum Aí sim A gente vai colocar o aditivo Podendo futuramente Ainda vazar Na junta do cabeçote Eu tô preocupado com esse carro Galera A cavitação que tinha Na bomba d'água desse carro Era um negócio tão grande Mas tão grande Que chegou a abrir um buraco Um buraco Numa chapa de metal lá Que ela é quase que Deve ter uns Dois ou três milímetros É coisa bem grande E como a junta do cabeçote Tem a metade disso aí Então eu já fiquei meio preocupado Tô com receio desse carro Abrir o bico aqui E queimar a junta do cabeçote Porém Enquanto isso não acontece O que a gente faz Eu vou tirar a pressão Aqui do sistema de arrefecimento Somente tirar a pressão Tá Eu não vou colocar Eu não vou colocar A tampa dele ainda não Vou funcionar esse carro Pra ver se ele vai funcionar normal Porque nós trocamos aqui A solenoide Do Do cânister Trocamos também O sensor de detonação Ele tava quebrado E esse carro tava falhando Isso aqui aconteceu Um negócio muito louco Com esse carro Que eu não sei Muito bem o que foi não Esse carro Veio pra oficina Pra fazer essa revisão Testamos o bico diretor Testamos vários componentes aí De início Ele tava mostrando A baixa compressão Em um cilindro Depois repetiu o teste Várias e várias vezes Ele não mostrou mais Essa baixa compressão Então eu descartei O problema de ser de cilindro Porém A cliente falou comigo o seguinte Darley O carro funcionou bem Quase uma semana Depois de um tempo Ele começou a falhar de novo E como que ele falha? Vira a chave Dá a partida Na hora que dá a partida O carro não funciona Quando ele não funciona Ele demora muito a pegar Mas demora bastante Demora aí 3, 5 Às vezes 10 minutos Você tentando dar partida Várias vezes E ele ainda permanece Com a falha Depois quando ele liga Ele fica acelerado Fica bem acelerado E um fedor de combustível Que ninguém aguenta Então agora Eu vou passar a parte De injeção eletrônica Depois de ter revisado Esses dois componentes aqui Para ver se a gente Acha mais algum defeito Mas antes é claro Eu vou ligar ele Porque se o defeito Tiver resolvido Não tem por que ficar insistindo E procurando Uma coisa que já não existe mais Bacana? Vamos ligar o motor aí Para ver o que vai acontecer É galera O palio aqui Finalizou Mas eu não consegui Entrar com o scanner nele ainda Pelo menos ele está ligando Já funcionou bastante aqui E A correia de acessórios Nós vamos ter que Dar uma Apertada nela Mais um pouquinho Porque ela está Patinando Vou mostrar para vocês aí O funcionamento Está funcionando Porém a correia Está fazendo barulho Então falta dar Uma olhada nessa correia Pelo menos o carro está funcionando Esse é o objetivo nosso Que inicial Mais uma vez Bacana Funcionou Agora Vamos lá para o estilo Vou mostrar para vocês Que tragédias Que acontecem na oficina Hein galera Tragédia da oficina não Quando a gente dá manutenção No carro Que a gente se trata De revisão Revisão é aquela Como que a gente faz A revisão A gente arruma o carro Com certo defeito Que existe nele E testa o carro Para ver se ele está Funcionando corretamente E aqui Como a gente estava dando A revisão no sistema De arrefecimento Trocamos o radiador Trocamos o radiador Coloquei pressão no carro Vazou nessa Nessa válvula aqui De escape Se não mostrar Não adianta né Essa válvula de alívio Aqui vazou Nós apertamos ela Vazou lá na ponta Do radiador Na manguerinha No tubo que tem lá Apertamos ele Ficou bacana Trocamos o anel de vedação E depois vazou Nessa peça aqui Que só Deus sabe Se a gente vai encontrar Outra para fazer Substituição Só Deus sabe Se a gente vai conseguir Isso aqui Galera Não tenho nem ideia Se vai conseguir Porém como se diz Serviço é serviço Isso aqui vai ficar Para outro dia Essa peça fica aqui Está vendo É como se fosse um T Que tem esse retorno Aqui para o Reservatório de expansão Vamos ter que trocar Isso aqui Vou trocar possivelmente Esse tubo aqui também Que ele já está Um pouquinho fino Está começando a ficar Meio gordinho Está vendo Está ficando inchado Vou trocar Essa mangueira também E detalhe galera Amanhã tem mais Três carros Para chegar aí Então Eu já deveria Ter liberado Esse carro aqui É complicado Mas a oficina é assim mesmo A gente sabe Que vai pegar o carro Mas quando vai consertar ele Só Deus para saber Porque quando a gente vai Para consertar um único defeito A gente tem a previsão De quando vai acabar ele Mas na hora de dar revisão Revisão para colocar o carro A prova E ele funcionar bem Aí é outro detalhe Aí a gente pega o carro Costuma demorar dois Três dias Quatro Cinco Uma semana Aí é mais complicado Um pouquinho Porém O palio ali Já passou nesse teste Ficou bacana Agora ele não está vazando Nada mais Ficou mais de seis horas Na pressão Não vazou nada 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 Nem uma gotinha E agora É a vez Desse estilo aí Agora sim Esse estilo vai ficar Estiloso hein galera Grande abraço Para vocês aí Obrigado por assistir Aos vídeos Somos mais de dez mil Mil inscritos aí No YouTube E estamos chegando Próximo de dois mil No Instagram É Próximo não Nós estamos com mais de dois mil Mas daqui a pouco Também vai estar Mais de dez mil No Instagram Mais de dez mil No YouTube E cada dia mais Vou começar a oferecer Conteúdo aí para vocês Conteúdos relevantes Da manutenção Como funciona Dar certo ou dar errado Testes Tudo isso aí você vai ver Aqui no plantão da oficina Um grande abraço aí Tchau